Fala, meus queridos! Tudo certo? E aí, como é que tá essa quarentena? Tá longa? Tá grande? Tá chata? Não aguenta mais a videoaula? Então, a gente tem que se manter firme, tem que continuar. Não tem jeito, são desafios que a humanidade passa a cada tempo, a cada período, e esse é o desafio de vocês, é o meu, é o nosso, a gente tem que se virar. Podia ser pior, podia ser uma guerra civil, mas a gente tá enfrentando uma pandemia que envolve aspectos virais, biológicos, políticos, enfim. Mas não é só isso que eu quero dizer isso pra vocês, não. Hoje eu quero continuar algumas coisas sobre o sistema excretor que ficaram faltando nas últimas aulas. Então, preste atenção que a gente vai conversar de vários tópicos da excreção. Vamos lá? Bom, pessoal, a tua matéria ainda não tá completa a nível de excreção, não. Já falamos dos órgãos da excreção, já falamos do rim, do néfron, dos tipos de excreta, amônia, uréia, ácido úrico, enfim, um monte de coisa. Mas, ainda faltam conversar com vocês alguns tópicos importantíssimos, envolvendo alguns hormônios que ajudam na excreção, a pressão arterial, enfim, coisas que a gente vai ver na aula de hoje. E da onde a gente vai partir? Bom, a gente vai partir dos hormônios. Ali eu sinalizei pra vocês, olha só, o ADH. Você sabe o que é o ADH? O ADH tá muito envolvido nas questões de excreção e você precisa saber, anota aí. O ADH é o hormônio antidiurético. O que ele faz? Bom, primeiramente, vamos entender que diurese é algo que você faz xixi, que você urina. Se você toma alguma coisa que é diurética, é alguma coisa que vai potencializar a produção de urina. Vai produzir mais urina. Então, um hormônio que é antidiurético é uma coisa que vai reter a urina. E você vai produzir menos urina, tá bom? Então, esse hormônio antidiurético, ele é produzido pela neurohipófise. Vamos anotar isso. Ele, na verdade, ele é produzido pelo hipotálamo e é liberado pela neurohipófise. Então, ele vai ser estudado mais à frente, porque eu vou explicar o sistema endócrino, né? Os hormônios, ele é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. E é liberado em situações de escassez de água. Ou seja, você tá bebendo pouca água, tá com uma dieta restrita em água, não tá ingerindo água. Beleza, neurohipófise vai liberar o ADH. E o ADH vai agir nos néfrons renais, ou seja, vai agir no rim, pra reabsorver o máximo possível de água. Então, na presença do ADH, a tua urina vai ficar mais concentrada, mais rica em uréia, em sais, mais pobre em água. Ela vai ficar amarelona, igual uma fanta laranja. Mas ela não vai ficar diluída. Você não vai tá perdendo água, porque o hormônio ADH tá trabalhando, tá sendo secretado pra estimular o rim à reabsorção de água. Beleza? Tem um ponto aqui importantíssimo envolvendo o ADH, que a gente vai comentar, que é o álcool. Pessoal, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, quando o álcool está presente, quando você bebe, o álcool neutraliza esse eixo aqui, ó, hipotálamo e neurohipófise. Como ele neutraliza esse eixo nervoso, porque ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, tu já viu que o bêbado, ele fica, depois daquela euforia, meio triste, meio deprimido, enfim, Enfim, você quando está ingerindo álcool, você para a produção de ADH. Parando a produção de ADH, é claro, você não retém urina. Na verdade, você, a urina é muito mais. Então, é por isso que a pessoa que está bebendo, ela tem costume de ir várias vezes ao banheiro, e ela vai urinando, 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 perdendo toda a água do corpo, toda a água do corpo, de maneira que, num outro dia, se ela bebeu demais, ela pode ter a chamada ressaca, porque ela desidratou tudo. Não é nem por isso, né, você já deve estar entendendo que a pessoa que bebe demais ainda vai ter que tomar o soro, porque vai ter que repor líquido, já que o álcool fez com que ela perdesse toda a água do corpo dela. Por que o álcool fez isso? Porque ele é um vilão? Não, porque o álcool, sendo uma droga depressora, bloqueou o eixo hipotálamo-neurohipófise, impediu a produção de ADH, não teve reabsorção de água, ao contrário, a água saiu, 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 saiu na urina da pessoa. Claro, ela teve essa desidratação profunda, essa ressaca. Tá bom? É isso. Outra coisa que você pode dar pra pessoa que está alcoolizada, além do soro, pra repor o líquido, é a glicose, porque como o fígado está trabalhando na depuração, na quebra desse álcool todo, o fígado se esquece de dar o carboidrato, dar o glicogênio que ele tem acumulado. Então, você introduzindo glicose na pessoa, você vai dando uma oferta alimentar, que é o açúcar e o soro, a água, que vai reidratando a pessoa. Tá bom? Então, esse é o primeiro tópico de hoje. A função do ADH no sistema excretor. Beleza? Tá comprido. Aí, até quebrou. Segundo tópico de hoje. A aldosterona. A aldosterona também é um hormônio, tá, pessoal? A aldosterona é um hormônio que tem a ver com a reabsorção de sais minerais. Bom, professor, será que tem alguma vez que eu estou com pouco sal? Bom, devido ao consumo de sal brasileiro, a Organização Mundial de Saúde já avisou. O Brasil é um dos países onde o cara mais come sal. A gente deveria comer em torno de 2 gramas de sal por dia. 2 gramas é aquele sachezinho que a gente utiliza lá quando está na refeição. Veja, os alimentos já têm sal, já são cozidos com sal, coloca-se mais sal. O Brasil chega a comer 8 gramas de sal por dia. Então, de fato, o brasileiro não é dos caras que têm menos consumo de sal, não. Mas, em dias quentes, em dias que você está suando muito, está perdendo muita água através da transpiração, essa água salgada, tudo mais, a tendência é que você tenha que reabsorver os sais. Como é que vai reabsorver os sais? Aldosterona. Aldosterona é um hormônio produzido pela suprarrenal, a gente vai falar depois disso também, mas ele é produzido pela suprarrenal, uma glânula produtora de hormônios, e quando ele está liberado no sangue, ele age nos rins para induzir a reabsorção de sais minerais. Reabsorção de sódio, potássio, magnésio, cálcio. E essa reabsorção de sais é porque você, provavelmente, não está se alimentando naquele dia e está perdendo muitos sais pela sua sudorese. Esse é o principal ponto, tá bom? Então, a gente viu aqui um hormônio que é para reabsorver a água nos rins e um hormônio que é para reabsorver sais nos rins. Desse daqui, a gente ainda vai falar um pouquinho mais, porque quando a gente tem que reabsorver a água, reabsorver a água, reabsorver a água, deixando sempre o soluto, pode ser que haja cristalização. E tendo cristalização, você vai chegar aqui, nos cálculos renais, daqui a pouco a gente cita, tá bom? Vamos lá, vamos lá, que a gente tem que falar dos tópicos de descrição, tópico 3, a urina. Pessoal, não sei se eu falei, mas eu vou falar de novo. A urina, nos humanos, a bexiga urinária, ela vai caber aí mais ou menos 350, 400 ml, aquela que está estourando. Quando a mulher que está grávida, o útero na frente vai crescendo devido ao crescimento do bebê, então ela vai ter uma capacidade muito mais reduzida e você sabe que a mulher grávida vai ao banheiro muito mais ainda. Agora, a composição dessa urina, você sabe? Bom, nas aulas lá de excretas, amônia, ureia e ácido úrico, eu te disse, a ureia, ela precisa ser solubilizada, mas ela tem uma média toxicidade e uma média solubilidade. Então, quando você elimina a ureia, você precisa de um percentual de água, que em geral é 50%. Se você estiver reabsorvendo água, vai diminuir. Se você estiver consumindo água, vai aumentar. Mas é normal que na urina humana você tenha água. Também vai ter ureia, que é o principal composto, o principal excretanitrogenado proveniente da degradação de aminoácidos, bases nitrogenadas, compostos ricos em nitrogênio. Já falamos disso. Pode vir a ter um pouquinho de ácido úrico, só que o ácido úrico não é normal sair na urina, não. Como eu falei, o ácido úrico é normal nos répteis e nas aves. O rim, desculpa, o fígado dos mamíferos, pode acabar produzindo um pouco de ácido úrico. Esse valor é limite, ele não vai fazer mal, mas se ele for ultrapassado, esse ácido úrico se acumula nas articulações, se acumula nas plantas dos pés e causa uma doença, uma enfermidade chamada gota. Então algumas pessoas vão ter um fígado mais doidão, um fígado mais comprometido, que gosta de transformar a amônia não em uréia, mas em ácido úrico, causando uma deposição na sola dos pés, nas articulações, um inchaço, uma inflamação, conhecida como gota. Então não é normal. Normal é isso aqui. Água, uréia e sais. Sais minerais. Pode vir a ter algum remédio que você tomou, pode vir a ter toxinas, o álcool que a gente estava falando, pode ter drogas, vestígios de drogas, vestígios de medicamentos, enfim, pode. Mas aquilo ali é o basicão. Toda urina tem água, sais e uréia, que pode mudar em composição. Se está bebendo menos água, vai sair menos água na urina. Se está bebendo mais, vai sair mais diluída. Sais também, aumentando ou diminuindo. Coloquei aqui também a cor da urina. Por que a urina é amarela? Será que é por causa da uréia? É por causa da urobilina, pessoal. A urobilina, tá? Ela é um produto que também vem da reciclagem da hemoglobina. Tu lembra dela? Hemoglobina das hemácias. Quando a hemácia é reciclada, você quebra a hemoglobina em bilirrubina. A bilirrubina lançada no intestino, desculpa, lançada primeiramente no fígado, ela vai para a composição da bile e depois é lançada no intestino. Então você vai ter as fezes sendo tingidas de marrom devido à presença de bile. E a bile é formada de bilirrubina que veio da degradação das hemácias velhas, da hemoglobina. É muita coisa? É, presta atenção. Um percentual dessa bilirrubina que vai para o intestino, cerca de 20% dessa bilirrubina, se transforma em urobilina. E essa urobilina é reabsorvida pelo intestino e lançada de novo no sangue, de maneira que vai ser filtrada nos rins. E essa urobilina é que vai dar a coloração amarelada. Então esse amarelo característico, ele vai ser dado também por conta do nosso sangue. Veja só, o nosso sangue é vermelho por causa do ferro. E aí a degradação dessa hemoglobina que tem ferro vai gerar em fezes escurecidas devido à presença de ferro. E depois urina amarelada devido à composição também da urobilina, que veio lá da hemoglobina. É complexo? É complexo. Mas é isso que é fisiologia. E é isso que a gente fala. Bom, então pessoal, vamos agora entrar aqui na renina. Veja só, a renina é uma enzima produzida pelo rim conversora do angiostensinogênio. Vamos ver aqui no livro o que que diz. A renina é uma enzima que catalisa, ou seja, quebra a formação da proteína sanguínea. É angiostensina a partir de um precursor denominado angiostensinogênio. Então a renina vai quebrar o angiostensinogênio em angiostensina. Presente no sangue e produzida no fígado. O angiostensinogênio é produzido no fígado, mas a renina é produzida no rim. Vamos lá. A angiostensina causa diminuição do calibre do vaso sanguíneo, o que provoca aumento da pressão arterial e estimula a secreção de aldosterona. Por sua vez, o aumento de reabsorção de sódio no gins. Então veja, a renina é liberada pelos rins em situações de pressão baixa para que o calibre do vaso fique menor e aí a pressão se restabeleça aumentando. Então a renina é produzida por pessoas que estão com um aumento de pressão baixa. O rim percebe isso, libera a renina, renina quebra o angiostensinogênio em angiostensina. Angiostensina compacta o vaso, a pressão aumenta, restabelecendo a pressão da pessoa. Essa história de angiostensina é um termo radical interessante. Tensina tem a ver com essa tensão e angiostensina tem a ver com o vaso. Então é a tensão do vaso. Essa então é a enzima que vai fazer a pressão aumentar. E para fazer a pressão diminuir, gente? Para fazer a pressão diminuir, a gente vai ter aquele lá, que é o PNA produzido pelo coração. É o peptídeo natriurético atrial. Não dá para escrever. Peptídeo natriurético atrial. Dá sim, vai aparecer aí. Peptídeo natriurético atrial. Ele é produzido pelo átrio do coração. E ele é produzido para quê? Ele é produzido para reduzir a pressão arterial. Em momentos que o coração não está aguentando, porque está vendo que a pressão está muito alta, está muito alta, está muito alta. Ele vai ser liberado pelo coração para induzir o rim a liberar a urina, aumentando a diurese. E aumentando essa diurese, essa liberação de líquidos pela urina, a pressão arterial vai baixar. O coração também interage hormonalmente com o sistema urinário, atuando na regulação da pressão arterial. Quando o volume de sangue aumenta muito, por exemplo, pela ingestão de grande quantidade de água, há uma expansão maior dos átrios cardíacos. O que induz o coração a liberar o hormônio conhecido como peptídeo natriurético atrial, PMA. Esse hormônio, sintetizado principalmente nas células do átrio cardíaco, inibe a secreção da renina, aldosterona e ADH, aumentando a excreção de sódio e o fluxo de urina, ou seja, aumenta o fluxo de urina, para diminuir a pressão arterial, gente. O PNA também antagoniza a ação vasoconstrictora da angiostensina e de outras substâncias vasoconstrictoras, reduzindo a pressão arterial. Ou seja, ele antagoniza a renina, ele é o contrário da renina. A renina serve para elevar a pressão arterial e o PNA para baixar a pressão arterial. Tudo bem? Acha que é muita coisa? Quer um pause? Beleza, pausa aí. Agora a gente ainda tem duas coisas a ser faladas e nós vamos falar agora. As pedras nos rins, chamadas de cálculos renais. Pessoal, as pedras nos rins, elas se formam lá no néfron, quando o néfron reabsorve água e deixa cristais de sais minerais. Sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, coisas que vieram na nossa alimentação que quando estão no sangue e passam pelo néfron, você vai ter ali aquela reabsorção de água, tendo uma reabsorção de água, se cristalizam ali no interior do néfron. Então ali você vai ter o começo da formação dos cálculos renais. Bom, eles podem ser de tamanhos pequenos e podem caminhar, serem induzidos pelo néfron e parar ali nas pirâmides renais ou naquela pelve renal, né? Podem ser de tamanhos maiores e ficarem ali entupindo o ureter, pode ser de um tamanho médio e acabar entrando no ureter, mas entope no meio do ureter, ou pode ser de um tamanho pequeno, descer para a urina e ficar retida na bexiga também, né? Então a gente pode ter o cálculo renal no néfron, na pelve renal, que é mais comum, no ureter ou ainda dentro da própria bexiga. Fato é que todo médico vai tender a fazer com que você consiga eliminar esse cálculo naturalmente. É difícil? Dói? Dói sim, mas na verdade, se você aumentar a pressão dentro de você, beber bastante líquido, a tendência é que você empurre essa pedra para fora e você lá, forçando a barra no vaso, no ato de urinar, vai colocar essa pedra para fora. Se isso não for possível, vai ter que ser feita uma remoção cirúrgica. Essa remoção cirúrgica consiste em abrir atrás aqui nas costas, abrir o rim, remover a pedra, que às vezes são várias pedras, né? Pedras grandes, pequenas, médias e tal. Ou ainda, muitas vezes, tentar a pulverização ultrassônica dessas pedras. Quando elas têm anos de formação, em geral, elas não vão conseguir mais ser destruídas. Aí você tem que retirar mesmo cirurgicamente, uma remoção cirúrgica. Por isso eu te falo, cara, beba água, beba bastante água, toda hora, todo dia, para você diluir e você não precisar da ação do ADH. Porque se você precisar da ação do ADH toda hora, corriqueiramente, a tendência é que você comece a formar as pedras nos rimes, os cálculos renais. E assim, não é só por conta da ingestão de água, mas é também por conta da não ingestão de sal. Você ingere muito sal, muito condimento, muita batata frita, muito dessas coisas e pouca água. Casamento perfeito. Daqui a 40 anos você está ferrado. E aí vai chegar naquilo ali, ó, hemodiálise. A hemodiálise, né, é um rim artificial, que é aquele aparelhão, vai ser toda uma linha, um conjunto de filtros feitos para filtrar o teu sangue. Na verdade, aquela máquina, ela precisa passar o teu sangue várias vezes por dentro dela para ela filtrar as impurezas. Não vai tirar célula alguma, mas ela vai tirar ureia, vai tirar ácido úrico, vai tirar sais minerais da composição do sangue, te dando sangue novinho. Bom, você sabe que o nosso sangue é filtrado cerca de 7 vezes por dia pelos rins, produzindo urina. Você vai no banheiro 1, 2, 3, 4 vezes por dia. Uma pessoa que está submetida a hemodiálise, cujo um rim parou, metade de um rim parou, cujo dois rins pararam, ela vai ter que fazer sessões de hemodiálise rapidamente. O máximo que vai aguentar isso em uma hemodiálise, sem uma sessão, é a cada 48 horas. Não preciso dizer que esse aparelho é caro, que as pessoas não têm isso dentro de casa. Elas têm que ir no laboratório que faça hemodiálise, pagar por aquilo, e a cada 48 horas ligar-se no aparelho, que vai demorar lá 3 horas para filtrar o sangue dela todinho, devolver para ela e aí ela vai estar viva por mais 48 horas. Então é um processo duro, é um processo que deprime a pessoa, que debilita a pessoa. E muitas pessoas estão na fila de transplante renal há anos fazendo hemodiálise porque ao longo da vida tiveram problemas, principalmente devido à dieta errada, devido à situação de hábitos de vida desfavoráveis que comprometeram os seus rins. Muitas vezes a pressão alta, má alimentação, ingestão de substâncias tóxicas, enfim, levou a isso tudo na pessoa. Então a gente não deve parar lá na hemodiálise, porque aí vai ser um processo muito agressivo, muito duro para a nossa vida. Lembrando que a chance de sucesso para transplante renal é pequena. O transplante renal você consegue em vivo. Você pode ter um irmão, um primo, um tio que vai te dar um rim. Só que assim, a chance daquilo dar certo e não gerar sequela, rejeição, ela é pequena e a gente tem uma fila cada vez maior. Então não vamos deixar chegar naquela fase, tá bom? Pessoal, espero que eu tenha conseguido alcançar tudo aquilo que eu pensei para a aula de hoje, que era falar de alguns tópicos aqui de modo geral que não foram explicadas na nossa aula. Você pode ter dúvida, anote suas dúvidas que a gente vai retirar e refortalecer, explicar de novo essas dúvidas aí após o nosso vídeo, tá? Fiquem com Deus, grande abraço, fui!